A tristeza do último jogo nem deu as caras. O mais brasileiro dos ritmos recebeu a seleção. O verde e amarelo continuam na cabeça dos torcedores. O ônibus atrasou um pouco, mas não deixou ninguém desanimado. E lá vem ele, trazendo uma seleção que não concorre mais ao título de campeã nesta Copa, mas que não tirou as esperanças para pelo menos o terceiro lugar. Mesmo depois do vexame em campo contra a Alemanha, a recepção dos brasileiros para a seleção brasileira aqui em Brasília foi bastante calorosa. Cerca de 400 pessoas vieram aqui para a frente do hotel para tentar ver, pelo menos de longe, alguns dos jogadores. Pela grade não deu para ver muita coisa. As crianças sempre dão um jeitinho. Só para matar o gostinho, matar a vontade de ver o que tem ali atrás dessa grade. A torcida pelo Hexa ficou para 2018. Os brasileiros continuam fiéis à nossa seleção. Sou brasileira. Se chorei, eu se sorri. O importante é que emoções eu e continuo vivendo. Emoção, essa lua linda para receber os nossos jogadores, da vida principalmente, né? Enquanto isso, para os nossos futuros craques, qualquer lugar é campo de futebol. Emoção, essa lua linda para receber os nossos jogadores.